Senhoras e senhores, bom dia. Eu me chamo Sinara Rubia. É para falarmos de maneira mais profunda sobre o que queremos enquanto sociedade, sobre o que queremos enquanto povo, o que queremos enquanto nação, que nós estamos aqui. Então, eu vou tomar emprestada as palavras de uma das mais importantes canções de um saudoso compositor brasileiro, o Gonzaguinha, que sempre soube expressar em suas canções os desejos do povo brasileiro. A gente quer valer o nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso humor. E a gente quer do bom e do melhor. A gente quer carinho, quer atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer suar, mas quer suar de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer ter liberdade. A gente quer ter felicidade. E a gente não tem cara de panaca, não tem jeito de babaca. E a gente não está com a bunda exposta na janela para passar a mão nela. Porque a gente quer viver pleno direito. A gente quer viver todo o respeito. A gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão. A gente quer viver uma nação. Sejam todos e todas muito bem-vindos à 22ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa, o OIDP. A conferência anual é um encontro internacional de líderes governamentais, sociedade civil, organizações, pesquisadores e especialistas para compartilhar suas experiências de democracia participativa para as cidades diversas, inclusivas e transparentes. O OIDP é uma rede global que procura fortalecer a democracia e o desenvolvimento sustentável através do intercâmbio e da reflexão conjunta para promover uma agenda comum. Em 2021, a rede escolheu a cidade do Rio de Janeiro para sediar essa importante conferência. E é uma honra receber a todos os presentes que vieram de longe, de outros continentes, de outros países, de outras cidades ou de outros bairros da Cidade Maravilhosa, aqui para a Cidade das Artes. Esse espaço aqui, a Cidade das Artes, foi idealizado e construído para acolher e ampliar arte e cultura nas mais diversas formas. E, nos próximos dias, a Cidade das Artes será palco de vozes de diversos setores da sociedade em debates, oficinas, trocas, diálogos sobre como ampliar a nossa cultura democrática, a nossa cultura de escuta, para nos entendermos enquanto sociedade e para ampliarmos a nossa compreensão, a nossa percepção sobre a democracia em si e sobre o que queremos delas. E, para continuarmos com essa cerimônia de abertura da 22ª Conferência do AIDP Rio, eu convido para compor o palco o prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acompanhado do senhor Erick Pioli, prefeito de Grenoble e co-presidente do AIDP, e o senhor Marques Serra, secretário-geral interino do AIDP e deputado para inovação e participação no Conselho Provincial de Barcelona. E, para nos dar as boas-vindas, convido agora o senhor Marques Serra, secretário-geral interino do AIDP e deputado para inovação e participação no Conselho Provincial de Barcelona. Boas dias, alcalde, prefeito, alcalde. Bem-vindos, bem-vindas a esta 22ª Conferência do Observatório Internacional da Democracia Participativa. Veo aqui muitas caras conhecidas. Parece que foi ayer que estávamos na Ville de Grenoble, e Rio formalizou a sua candidatura para poder acoger esta 22ª Conferência. Desde então, ao longo do último ano, me consta que todo o equipo de Rio fez um enorme trabalho, um enorme trabalho, um enorme trabalho, para que a conferência destes dias possa ser um grande éxito. Um esforço compartilhado também com o equipo técnico, a Secretaria Técnica da OIDP, e também com todos os companheiros e companheiras da CGLU que hoje nos acompanham. Um trabalho muitas vezes invisível, mas que acho que temos que colocar em valor, e que nos permitirá desfrutar deste foro excepcional. Bem, hoje nos reunimos aqui 86 representantes de distintas cidades e governos locales e regionales, de 46 países distintos, com mais de 800 participantes inscritos ao longo desta conferência, em que é um dos eventos mais importantes de deliberación sobre o futuro da democracia, sobre o futuro da participação de todo o planeta, e, o mais importante, um evento feito desde as cidades e para as cidades. E este evento chega em um contexto marcado por múltiples crises, marcado por uma crise climática, que nos põe muitos retos de incertidumbres, e marcado também, e me gostaria de dirigir umas palavras em relação a isto, por crises humanitárias provocadas por a guerra e por as ocupações ilegais em distintos estados de todo o planeta. Miren, eu vengo de Europa, e, em Europa, no último ano e meio, estamos sofrendo, especialmente a população de Ucrânia, uma ocupação ilegal, uma guerra terrível, que já causou milhares de mortos na Ucrânia por a ocupação russa. E, nas últimas semanas, também, no último mês especialmente, se recrudecido um conflito em Palestina, em que, os últimos dias, as últimas semanas, somos muitíssimos os que estamos saindo a rua, exigindo, pedindo um alto ao fogo, pedindo a paz, denunciando qualquer acto de terrorismo, venga de onde venga, pedindo também a liberação dos rehenes, mas, não nos deixamos aqui, mas também, nas calles, as calles de nossas cidades, estão lenhadas de cidadania que denuncia os crimes de guerra, e acho que, devemos dizer assim, que está cometendo o Estado de Israel os crimes de lesa humanidade, com bombardeos a hospitales, a escolas, a universidades, até em campos de refugiados. Eu acho que não podemos normalizar que no último mês, só no último mês, tenham morto 10.000 pessoas de ambos lados, no que é Palestina e Israel, 3.600, de os quais são meninos e meninas palestinas. A comunidade internacional, se existe, é justamente para preservar o direito humanitario, o direito internacional e humanitario, e tratar de evitar com todas as forças possíveis o que parece que pode ser, pode acabar provocando um genocídio do povo palestino. As próprias Naciones Unidas han acordado na sua Assembleia recentemente exigir um alto ao fuego com 100 votos a favor e só 12 votos em contra. E hoje, que falamos de democracia, estes dias que temos este foro para falar e debatir sobre democracia, nos temos que perguntar o déficit democrático do sistema mundial no que vivimos, que uma resolução tan maioritaria, com tanta gente saindo a la calle, pedindo o alto o fogo, pedindo a paz, como pode ser desacatada por o Estado de Israel e como acabam sendo atacadas as próprias comunidades internacionais, as próprias Naciones Unidas a través da figura do seu secretario general. Por tanto, desde aqui nos solidarizamos con toda a población que está sofrendo a guerra, os bombardeos, facemos também um chamamento a fortalecer a comunidade internacional para conseguir unha salida pacífica a este e a muitos outros conflitos, porque, sem paz e sem seguridade, senhores e senhoras, não podemos falar de democracia. bem, máis além destas terribles crises humanitárias, nos últimos anos, também temos vivido outras injerencias no funcionamento dos sistemas democráticos de muitos dos países que estão representados através das cidades que hoje estão aqui. Inherencias internacionales em procedimentos internos democráticos, com o único objetivo de cambiar e desestabilizar aqueles governos elegidos por as urnas, falta de respeto de resultados electorales, acusaciones de fraude electoral, hasta proclamación de presidentes non-electos, candidatos que utilizan também, e o falaremos estes dias, a desinformación, o discurso do odio, para ganhar votos e para formar governos que mantengan intactos os privilegios e ensanchen a brecha das desigualdades. A resposta a guerra, a incertidumbre, ao odio, a polarización, não pode ser o medo, não pode ser o repliegue autoritario. A resposta tem que ser a democracia, mais e melhor democracia. Por isso, queremos reivindicar o papel das cidades, as cidades não só como administradores do local, mas muito mais, as cidades como instituições políticas, as cidades como sujetos políticos que têm que ter capacidade para intervenir sobre os problemas diários de la ciudadanía, mas que, a prática, e o sofremos todos, têm pouca capacidade real de intervenção, porque a maioria dos recursos das competências acumulam os Estados. e, por isso, neste foro, queremos reivindicar a autonomia local, porque estados sem cidades não podem construir políticas públicas democráticas. De fato, nas últimas décadas temos visto como, desde as cidades, as melhores formas de melhoras formas de innovação e de melhorar de la calidad democrática. E nos faz muita ilusão que esta edição seja aqui, no Brasil, onde, há 30 anos, nació uma iniciativa como os Presupostos Participativos, que foi vanguardia, exemplo, referência para muitos de nós, em Europa, nos Estados Unidos, em todo o mundo, este movimento de inovação e de radicalidade democrática. Presupostos Participativos, consultas cidadanas, a creação de novos canais digitales, fórums e iniciativas cidadanas, assim como também as asambleas cidadanas, que são, hoje, uma das principais ferramentas, esperanças que temos para dar uma resposta a uma salida democrática. a questões como a emergência climática. Espero, pois, que estes dias sirvan para compartilhar todas estas pequenas herramientas, estas pequenas experiências que cada um de nós levamos com orgulho aqui e queremos compartilhar com este foro, aprender sobre todas as experiências de Latinoamérica, acho que teremos uma representação muito amplia, especialmente de Brasil, mas também de muitas outras cidades latino-americanas, também de cidades africanas, vejo muita representação africana, asiática, ojalá que também la haia, europeas, norte-americanas. Nós, como Barcelona, uma pequena contribuição que nos gusta compartilhar com todos vocês, justamente, é a creação da plataforma Decidim, uma plataforma que hoje em dia podemos encontrar, que nasceu em Barcelona, e que hoje em dia podemos encontrar já em mais de 30 países de todo o mundo, e que acumula 2,5 milhões de usuários em todo o mundo, há cientos de cidades que estão utilizando esta plataforma digital de participação. E nos orgulhece especialmente que hoje seja o governo federal de Brasil quem está dando o maior empurro a esta plataforma, fazendo o processo participativo com tecnologia mais ambicioso que até agora se conheceu em todo o planeta. Por tanto, nos quedan uns dias para compartilhar experiência, uns dias para romper esta lógica de la competição a que nos têm demasiado acostumbrados e fazer uma aposta para a colaboração. Justamente, através da participação podemos, de alguma forma, trabalhar conjuntamente com a cidadania, com a cidades e também acadêmicos e acadêmicas, que sei que por aqui há muitos. A cabo, não partimos de cero. O recorrido da UDP já são mais de 20 anos e, ao longo destes 20 anos, há ido cristalizando um marco compartilhado, um conhecimento que esperamos que, com a conferência de Rio, podamos fazer novas contribuições, profundizando em como a desinformação, as fake news, como fortalecemos os sistemas democráticos através da cidadania inteligente, como na era da inteligência artificial, somos capaces também de construir inteligência entre a cidadania e nos governos locais. E como isto o fazemos sem deixarnos a nadie, como o fazemos com um enfoque de inclusão e diversidade, com a participação dos meninos, das mulheres, das pessoas de origens diversos também, que formam nossas comunidades. Por isso, é muito importante o que passe em Rio estes dias. Temos um programa muito ambicioso. como secretário-general, agora, em funções da OIDP, sou bem consciente que os tempos serão justos e que os pediremos aos conferenciantes que os adaptéis aos tempos, aos participantes que seais puntuales, e também um respeito absoluto à diversidade de opiniões e da pluralidade que sempre integrou esta rede. Acabo com um deseo de que estes dias sejam muito proveitosos, que tenhamos a capacidade de colocar em comum toda esta inteligência colectiva, toda esta inteligência comum, porque já veis que os retos que nos atravessam são muito grandes. Que vivam os governos locais e que vive a democracia. Obrigada, prefeito Marques. Convido agora é o senhor Eric Piolik, prefeito de Grenoble e co-presidente do IDP para o seu pronunciamento. Obrigado. Muito obrigado, senhor maire, quer Eduardo, senhor presidente, quer Marc. É um grande prazer se encontrar esta ano em Rio. Nós temos vivido um tempo à Grenoble l'année dernière, um tempo à Abidjan il y a dois anos, um tempo muito forte, e que isso reforça nosso desir de conversão. É um grande prazer é um grande prazer porque o clima vem nos comunidades locais de forma de mais forte. A desgradação do clima, as atingües à biodiversidade metem em danger nos comunidades locais. E, como disse Marc, a situação geopolítica no mundo nos faz ainda mais prender consciência da fragilidade das sociedades humanas. Eu m'associe ao mot que pronunciou Marc sobre o conflito israelo-palestiniano. Évidemment, eu tenho pensado também para todas as zonas de conflito hoje sobre a terra. Os Arméns do Okarabakh foram chastados em septembro de suas terres, mas também os outros coups de Estado que se produzem um pouco sobre a terra. Os governos locais que nós vimos chastados por poderes autoritários, um pouco de tudo. E isso foi o caso para as zonas de Grenoble. Então, nós sabemos que a geopolítica mundial é extremamente frágil. Nós sabemos que as atingües ao clima e à biodiversidade são um caminho de acentação de essas tensões. E tudo isso renforce nosso desejo de trabalhar em comum à l'échelle locale. Porque lá onde muitos de nós se sentem um pouco demunidos face a des enjeux planétários e face a uma governança mundial que pein a agir, mesmo que nós vejamos petit a pouco des progrés, des pequenas lueiras de espoir, mas a questão da vitese de essas mudanças, que nós nos questionnamos. À l'échelle locale, nós sentimos bem que lá, nós podemos nos touchar, nós podemos nos escutar, nós podemos nos encontrar físicamente e nós podemos ter essa percepção física de reprendre o controle de nossas vidas. E isso, eu acho que é essencial, nós podemos ter essa percepção física que nos efforts, nos decisões se traduzem na nossa vida quotidiana, nos ajudem a nos proteger, a garantir a segurança de base para as comunidades locais, para chacune e chacun de nós, que nos ajudem a fazer sociedade, entre as comunidades locais, entre os vivos, entre um mudançado, entre um mudançado, entre a natureza, entre uma consciência que a humanidade não é uma espécie dominante que a vontade de destruir todo o vivão autour dela, mas que ela faz bem parte desse vivão e, então, mudar esse relacionamento ao mundo, em esperamos que isso mudançado também, nos relações entre humanos e que esses relacionamentos de dominância, de prédação dos homens sobre as mulheres, isso foi dito no propósito introductivo, e obrigado por isso, mas nos rapports de dominância entre os povos também, entre os povos e povos, entre os povos, entre homens e famos, tudo isso participa do mesmo imaginação, e nossa capacidade de agir, nossa capacidade de preservar o vivão, de preservar o sens da vida, passa por esse arrisco, por essa luta contra a discriminação. e a democracia participativa local, nos ajuda nos ajuda em isso. ela nos ajuda porque, todo ao longo da vida, que é o que nós tentamos fazer a Grenoble, desde a infância, nós podemos desenvolver a capacidade de agir, nós podemos desenvolver l'émancipation, nós podemos desenvolver l'esprit critique e a tradução de cet esprit critique e também, nós temos montado um conselho dos aînés, e há quatro ou cinco anos de cela, e esse Conselho dos aînés é uma abordagem onde nós rassemblamos de un pouco de grande diversidade, social, culturel, que nos ajudam a dialogar com as políticas públicas, e a se dizer que, quando nós trabalhamos com os filhos, quando nós trabalhamos com os aînés, quando nós trabalhamos com as lutas contra a discriminação, em fato, nós trabalhamos com todos e todos. E é realmente com essa convicção profunda, que eu venho aqui para participar, para compartilhar, nos nourrir, nos nossos desejos e ambições. Nós nos ressortamos de essas conferências sempre com uma ambição para transformar nosso cotidão. E então, é esse prazer de rencontrer quase 50 nations diferentes, essa sociedade civil engajada, esses pesquisadores que nos aclaram, que podem analisar o que acontece aqui ou lá, e dizer que, nós podemos tomar o melhor, compartilhar a nossa diversidade, fazer uma humanidade comum, e nos darmos pontos de acção muito grande. Então, obrigado, Eduardo, de l'accueil aqui, aqui, a Rio. Obrigado, obrigado à l'OIDP, a você, Marques, mas a toda a equipe que a organizado esta conferência, e depois a todos os participantes, e, principalmente, os dos movimentos feministas, da sociedade civil e dos ONG, que são lá para, para, em França, e, todos juntos, Nós chegamos a criar comunidades locais que dão de l'espoir, dão de confiança na capacidade de agir dos humanos. Nós não somos uma espécie que, estruturamente, teria dentro de seus gêneros a destruição de tudo. Então, nós podemos nos transformar e nós podemos fundar um modelo que, de organização local até uma organização mundial, nos ajuda a preservar o vivante e o respeito de chacune e de cada um. Obrigado a todos e todos. Obrigada, senhor Erick. Agora, com a palavra, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Bem, meu bom dia a todos e todas. É uma honra muito grande recebê-los aqui na cidade do Rio de Janeiro. Queria dar as boas-vindas a essa 22ª Conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa, a IDP. Essa é a quarta vez que essa conferência acontece aqui no Brasil. Em 2006, em Recife. Em 2012, na linda e incrível cidade de Porto Alegre. Aproveito para saudar aqui a presença do prefeito de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Mello. Uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no Rio de Janeiro. Em 2014, em Canoas. Mas é a primeira vez que nós nos encontramos aqui no Rio de Janeiro. E eu não resisto a fazer alguns comentários nesse momento tão especial da história da humanidade, infelizmente especial sob o ponto de vista negativo, já que, como dito aqui, tantos conflitos acontecem no mundo nesse momento. Claro que alguns conflitos são aqueles que interessam mais as nações desenvolvidas, mas outros tantos conflitos são esquecidos e que acontecem, por exemplo, em países africanos que, nesse momento, ainda tentam se livrar e se liberar da dominação colonialista de uma Europa do passado que ainda persiste em cumprir em países africanos com o papel de império colonial. Então, é muito importante que a gente se lembre sempre da Ucrânia, da crise Israel-Palestina, mas também nos lembremos de tantos povos oprimidos nesse momento. É fundamental também que todas as vezes que tratemos desse conflito mais recente, das últimas quatro semanas, que nós nos lembremos do dia 7 de outubro, de todos aqueles que foram covardemente assassinados e sequestrados por terroristas do grupo Hamas, que certamente não representa a maioria do povo da Palestina, mas que atacou civis, que assassinou civis de maneira absurda e indiscriminada. E que nos lembremos sempre que defender a paz, defender o povo da Palestina, que é uma obrigação de todos nós, não pode significar a defesa de um grupo terrorista que certamente não permitiria, por exemplo, que um encontro como esse da OIDP acontecesse num lugar em que eles estivessem comandando, que certamente não aceitariam mulheres tendo qualquer voz e opinião, que certamente não pregariam a diversidade de movimentos gays e organizações não governamentais por puro e absurdo preconceito. Portanto, temos que defender a paz, temos que lutar para que essa guerra que se trava, acima de tudo, preserve a vida de civis, de crianças que são assassinadas e que foram assassinadas e que são assassinadas em ambos os lados desse conflito, mas é muito importante que a gente lembre todos os aspectos e não ideologize esse conflito que acontece no Oriente Médio nesse momento. Não temos que buscar culpados, os culpados existem em ambos os lados da história, eu não quero me aprofundar aqui nesse aspecto, mas é muito importante que nós não nos esqueçamos que não podemos defender aqueles que são absolutamente contra qualquer adversidade, qualquer espírito democrático. Aliás, me assusta, nesse momento, que nessas manifestações corretas em defesa da paz, de um cessar-fogo, e do povo e dos civis palestinos, nós estejamos vendo o antissemitismo se expandindo também por diversas nações do mundo, especialmente em países europeus, que têm uma história já ruim em relação ao povo judeu. Eu gostaria de saudar aqui na pessoa do meu querido amigo André Siciliano, representando aqui o governo federal, e do prefeito de Grenoble e co-presidente da OIDP, Eric Pioli, todos os representantes de cidades e governos, organizações nacionais e internacionais, academia, sociedade civil aqui presentes hoje. Hoje é uma honra tê-los nesse espaço aqui, aliás, esse é um projeto de um arquiteto francês, polêmico, mas que é um equipamento belíssimo, a cidade das artes. Essa conferência abre um importante espaço de discussões em torno da democracia participativa, com o objetivo comum de construirmos cidades mais diversas, inclusivas e transparentes. Nesse sentido, ela amplifica os papéis do OIDP e da CGLU como redes globais para o fortalecimento e valorização da democracia, da cooperação internacional e do desenvolvimento sustentável. E lança diante de todos nós o desafio de estreitarmos ainda mais as relações entre governantes e governados, entre governos e sociedade, entre política e cidadania. Nas cidades, nós, governantes, estamos mais próximos dos cidadãos para ouvir e servir a todos, sem distinção. Enfrentamos diariamente, face a face, as múltiplas crises da democracia representativa, amplificadas agora nessa ágora moderna, que são as redes sociais. Devemos, juntos, superá-las. Eu não acredito em abolir ou substituir o modelo de representação ou da democracia representativa, mas rogo que ele seja aprimorado e retrate com mais fidelidade os desejos e anseios dos cidadãos nas diversas comunidades ao redor do mundo. É sempre a colocação de que o modelo da democracia que vivemos, representativa que vivemos hoje, ainda é muito parecido com aquilo que se iniciou na Inglaterra no século XIII, ou seja, tem algum tempo que sobrevivemos a esse modelo e ele precisa ser aprofundado, que essa conferência nos ofereça lições importantes para essa jornada. Eu gostaria de reforçar as palavras que eu enviei à Grenoble, infelizmente, prefeito, eu não pude estar presente no ano passado, fui representado aqui, aproveito para cumprimentar a presença da deputada Laura Carneiro, eleita a melhor deputada do Congresso Nacional, por uma pesquisa essa semana, que me representou quando, no ano passado, o Brasil acabava de viver um dos processos eleitorais mais dramáticos e decisivos da história de nossa trajetória democrática. Eu, graças a Deus, estava do lado correto da história. Um processo que teve como resultado a contenção de um projeto antidemocrático e que simbolizou a vitória dos valores fundamentais que nos unem aqui hoje. Falei na ocasião da tarefa que cabia a nós, brasileiros, e que continua sendo a nossa missão vital, reconstruir nosso país com o braço forte das instituições republicanas a serviço do nosso povo, pela paz e prosperidade das famílias do Brasil e pelo bem de nossa gente trabalhadora. Nós seguimos firmes nessa direção e com a crença renovada de que é nas cidades, a partir dos governos locais, que vamos produzir as maiores e mais profundas mudanças. Não é só em prol de um Brasil melhor ou maior que nos unimos, mas também de um mundo melhor. E temos muita convicção de que elegemos um presidente da República que tem a capacidade de conduzir e representar bem o Brasil nesse papel. Como cidade global e, no ano que vem, capital do G20, o Rio vai trabalhar incansavelmente em defesa da ação local, como solução para os principais desafios globais, da erradicação da pobreza ao enfrentamento das mudanças climáticas. Cidades de todo o mundo, pequenas ou grandes, de norte a sul, estaremos lado a lado. Contem conosco. E, para encerrar, eu gostaria de agradecer ao IDP, à CGLU, pela confiança depositada aqui no Rio de Janeiro para sediar essa 22ª Conferência da OIDP. e agradeço também aos parceiros da Prefeitura nessa missão, aos membros do Conselho Consultivo, faço questão de nominá-los aqui, Giovanni Alegretti, pesquisador da Universidade de Coimbra, Imaculada Prieto, diretora interina do escritório da Unicef no Rio, Luana Genô, fundadora e diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil, Marta Fernandes, professora de Relações Internacionais da PUC-Rio, na minha universidade, diretora do Brics Policy Center, Pedro Abramovay, vice-presidente do Programas da Open Society Foundation, e Philip Young, diplomata e senior fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais do nosso sede. Ao International Republican Institute e ao IED-Rio, agradeço também pela parceria. Desejo a todos, ao longo desses próximos dias, excelentes discussões e tenho a confiança, a certeza de que vamos conseguir avançar em soluções perenes que reflitam a nossa agenda comum para a construção de uma sociedade mais justa, livre, igualitária e sustentável. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pelas palavras, prefeito Eduardo Paes. E agora eu convido para o palco, para se juntar a nós, para tirarmos uma foto oficial da abertura dessa conferência, a deputada federal Laura Carneiro, o secretário especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, André Siciliano, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, o subprefeito de Conotou, no Benin, Omer Morrilli, a Fabiana Goeneste, representante das cidades e governos locais e coordenadora de relações internacionais de Montevidéu, Uruguai. Obrigada. Agora eu me agradeço e me despeço da participação e agradeço a fala nesse primeiro momento, Mark Serra. Peço que os demais continuem aqui na frente, para o próximo momento, por favor. Obrigada, senhor Mark Serra. E para mediar esse momento, eu passo meu bastão para a Fabiana Goeneste, representante da CGLU e coordenadora de relações internacionais de Montevidéu, Uruguai. Seja bem-vinda, Fabiana. Muito bom dia para todas e para todos a este honorable panel. Sejam bem-vindos e bem-vinda. Mientras se van acercando os últimos panelistas, aprovecho a fazer um saludo. Como lhes mencionavam recién, tenho o honro de estar aqui, representante do Equipo de Presidência de Ciudades e Gobiernos Locais Unidas, CGLU, que, como vocês sabem, tem um rol importante na organização, assim como neste Observatório Internacional de Democracia Participativa. E vocês ouvirão ao longo de toda a jornada do dia de hoje, de todo este encontro, assim como durante as perguntas que vamos fazer aos panelistas, que vamos mencionar em várias ocasiões o Pacto para o Futuro. O Pacto para o Futuro é o documento orientador, o horizonte que se marcou na nossa organização, onde as cidades e os governos locais unidos devemos trabalhar para uma melhor democracia e uma melhor sociedade. E tem três pilares. O Pacto por o Planeta, o Pacto por as pessoas e o Pacto por o Governo. E hoje que estamos falando de democracia e participação, quero fazer um ênfase muito importante no Pacto por as pessoas, que o que busque é que as cidades e os governos locais unidos trabalhemos por igualdade, colocando os cuidados no centro e tendo presente que cada vez que falamos de democracia e participação, temos que ter em conta a participação de toda a sociedade. E isso implica a representação das mulheres, a representação da diversidade cultural e étnica das nossas sociedades, porque se não, se seguimos esperando que nos representem, a nossa voz nunca vai ser ter em conta. E uma verdadeira democracia é uma democracia igualitária e é uma democracia paritária onde cada um fale alzando sua voz. E agora tenho o honra de apresentar, em primeiro lugar, a Lucas Padilla, em representação da Prefeitura do Rio de Janeiro, a André Ceciliano, secretário especial de Asuntos Federativos, do Governo Federal, a Eric Piol, alcalde de Grenoble, França, que tivemos o honra de escuchar recientemente, a Homer Moril, a Homer Moril Adetona, vicealcalde de Cotonou, a Laura Carneiro, diputada federal, a Sebastião Melo, alcalde de Porto Alegre, e a Alexandra Almeida, alcalde de Paredes, Portugal. Nosso debate se vai centrar em um debate sobre os desafios da democracia local. As cidades são atores necessários, essenciales para implementar políticas impactantes e avançar nas transformações, mas com recursos e habilidades limitadas para enfrentar esses desafios que se aproximam. A transição ecológica, combatir desigualdades, a crise de confiança que afeta a democracia, a fragilidade das instituições. Há conflitos que não têm precedentes e estamos afrontando hoje. Por isso, queremos invitar aos oradores e à la oradora desta mesa, alcaldes, vicealcaldes, Secretaria Federal, para que nos iluminen sobre os desafios e oportunidades que ofrece a democracia participativa local em todos os aspectos para resolver esses problemas em um escenário tão complexo. Existem muitos desafios para os que os governos locais implementem a Agenda 2030, a nova Agenda Urbana e o Pacto por o Futuro, que les mencionaba hoje, de cidades e governos locais unidos em suas cidades. Temos algumas questões claves que se abordarão durante esses três dias da conferência e que quero proponer nesta mesa de debate. Por isso, les vou invitar, les vou ir nombrando para que vayan fazendo suas intervenções e pedirles por cuidado entre vocês que se limiten a entre três e cinco minutos de intervenção, assim não me toca ser a mala moderadora que nos tem que interrumpir para dar lugar a a seguinte intervenção. Vou começar convidando a André Celiano, Secretário Especial de Asuntos Federativos, e quisiera perguntar, secretário André, por que é tão importante involucrar a os cidadãos em governança local e como lográ-lo com êxito. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Saudar o nosso anfitrião, Prefeito Eduardo Paes. Em nome do Prefeito Eduardo Paes, saudar também Sebastião Melo, figura do qual saúdo todos os demais presentes aqui, saudar o Eric Pioli, Prefeito e o nosso deputado, dizer da importância desse encontro, saudar a nossa querida Laura Carneiro, que foi eleita essa semana a melhor deputada da Câmara, do Congresso. Então, eu preciso aqui, primeiro me apresentar, eu estou secretário de Assuntos Federativos do Governo Federal, mas já fui prefeito também por dois mandatos, Sebastião, uma cidade aqui do Rio de Janeiro chamada Paracambi, cidade que tem hoje em torno de 50 mil habitantes. Também fui deputado estadual, quatro mandatos, e fiquei interinamente, do ano de 17, até agora, janeiro de 23, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando eu assumi, naquela pior crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, onde os salários estavam três, quatro meses atrasados, onde nós tínhamos sete deputados presos em 17. fui convidado pelo presidente Lula a ser candidato ao Senado, fui candidato o ano passado, e faltou voto, e hoje estou como secretário de Assuntos Federativos. Mas eu não tenho dúvida que a participação, ela se dá lá, na rua, no bairro, onde o cidadão tem a necessidade da saúde, da educação, das obras de infraestrutura. Então, nada melhor do que informação, do que trazer esse cidadão através da sua associação de bairros, através das redes, das entidades, para que eles possam discutir o seu local, a sua rua, o seu bairro, em participação. E isso, o meu partido fez, e faz, há algum tempo, e, quando fui prefeito, eu fiz isso, chamamos de orçamento participativo, ouvindo, na ponta, os moradores, ali, naquela comunidade, depois, nas outras, depois, reunindo toda a cidade, discutindo as prioridades das prioridades, e fazendo com que o morador de um bairro vá visitar o outro, para saber a realidade lá, porque ali, sim, a gente vai tirar as prioridades das prioridades. E, quando eu fiz isso, e a prioridade que saiu no meu município, Sebastião, foi o saneamento básico. Nós fizemos 12 estações de tratamento de esgoto na cidade de Paracambi, de Qualquer Prefeito. Saímos de 4 postos de saúde para 21 postos de saúde. Mais que dobramos o número de alunos matriculados na rede pública municipal. E, no ano de 2005, 7, 9, a melhor educação básica da região metropolitana foi numa pequena cidade da Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, porque, lá em 2001, ouvindo a população, nós matriculamos todas as crianças a partir de 3 anos na sala de aula, botamos na sala de aula. E, quando você faz isso, você tem um ensino fundamental de mais qualidade. E nós fizemos, como eu disse, mais que dobramos o número de alunos matriculados na rede pública. Mas isso se deu com a participação de todas e todos, ouvindo os moradores, ouvindo as demandas locais, com muita transparência, organizando os bairros em associações de moradores. Quando eu entrei, em 2001, tinha uma única associação. Quando eu saí, deixei 16 associações de moradores e um conselho de entidades. Se me perguntarem qual foi a nossa marca do governo, se foi na saúde, na educação, se foi em obras de infraestrutura, fizemos muitas obras em áreas industriais, eu diria que a maior marca do governo, eu não tenho dúvida, foi a participação popular, foi ouvir a população. E quando você faz isso, você acerta. Eu estou distante, lá da prefeitura, desde 2008. E agora, o meu filho se elegeu deputado estadual e está candidato à prefeita. e é incrível como as pessoas lembram do período que fui prefeito. Eu saí da prefeitura, Sebastião, saí com 76% de ótimo e bom, elegi um sucessor. E hoje, quando você pega lá, agora eu recebi uma pesquisa do GPP, que é um instituto muito importante do Rio. Ainda lembram e põem 82% de ótimo e bom naquele período que a gente foi prefeito. Mas isso se dá pela participação, se dá ouvindo o cara morador, indo aos bairros, discutindo com os moradores, porque você não erra quando você faz isso. Eu não tenho dúvida, mas você precisa ter transparência, muita, muita informação e você tem que saber organizar essa sociedade sem outros interesses que não da própria participação, da intervenção propriamente dita do morador local nos problemas. Porque quando você faz isso, você atende aquela demanda específica, quer seja em obras de infraestrutura, saúde e educação. O meu partido tem essa tradição de fazer um orçamento participativo. Agora, terminamos de fazer o PPA. Foram feitas mais de 37 reuniões em todas as unidades da federação. Mais de 35 mil pessoas participaram diretamente nas reuniões do PPA, que é o plano tudo é anual, 24 e 27, e também utilizamos a plataforma Brasil para ter a participação da população. Quando você faz isso, você não erra. O presidente Lula criou no dia 18 de abril desse ano o que a gente está chamando de conselho da federação. É um conselho onde o governo federal paritariamente está presente juntamente com os estados, seis representantes do governo federal, seis representantes, um de cada região do país e um do fórum de governadores e seis representantes das entidades municipalistas. São 18. No próximo dia 22 teremos instalação das câmaras técnicas. Vamos ouvir prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras, para que a gente possa ter uma pauta estruturante, para que a gente possa discutir a participação dos entes com muita cooperação e com muita autonomia. É o que a gente chama de Conselho da Federação. Fizemos a posse no último dia 25, o presidente Lula deu a posse ao Conselho. A gente tem feito também rodadas nos estados levando a presença do governo federal através do que chamamos caravanas federativas. Estivemos há pouco em Porto Alegre e o nosso prefeito esteve conosco lá. Na próxima quinta e sexta-feira estaremos em Tocantins. Já fizemos essa caravana na Bahia, aqui no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e agora Tocantins e na próxima Maranhão. Ouvindo prefeitos e prefeitas levando a presença do governo federal na unidade da federação juntamente com o governo do Estado para que a gente possa realizar de verdade o pacto federativo. Porque nos últimos anos o que a gente viu foi um distanciamento aqui no Brasil do pacto federativo. Eu não tenho dúvida, o Sebastião é prefeito aqui, temos outros companheiros prefeitos e prefeitas, o pacto foi quebrado muito fortemente no ano passado, em junho de 22, quando o governo federal e o Congresso aprovaram duas mensagens e retiraram mais de 78 bilhões de reais em 12 meses de estados e municípios, com a redução das alíquotas do ICMS com a lei complementar 192 e 194. Ali foi uma verdadeira quebra do pacto federativo, porque unilateralmente se tirou recursos dos estados e municípios de olho na eleição que se aproximava. E, num ano que o orçamento ainda estava em vigor, você tirar a receita de estados e municípios, não tem outra palavra que não, uma quebra do pacto federativo. Então, o nosso desafio é retomarmos esse pacto e o presidente Lula já realizou mais de cinco reuniões de governadores nesses primeiros meses do ano, lançou um programa de obras que a gente chama PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, onde temos só para investimentos em infraestrutura, aeroportos, portos, rodovias e infraestruturamento, provavelmente dito, como mobilidade urbana, saúde e educação, 1,7 CRI de reais. agora, estamos próximos, se encerra agora no dia 10, que nós chamamos PAC Seleção. São os municípios e o estado concorrendo em obras de infraestrutura, em obras de mobilidade urbana, em obras na área da saúde, educação, na área de segurança pública, com alguns equipamentos, para que a gente possa voltar, tirar o país da inércia, para que a gente possa voltar a crescer, gerar emprego e renda e mais, fazer o melhor em infraestrutura para os nossos cidadãos. Então, é isso, eu não tenho dúvida que a participação, ouvir ali o morador, ouvir as entidades representativas, ouvir os conselhos municipais, como o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal da Alimentação Escolar, e aí você não erra nunca, porque quando você está ali ao lado da população e falando da dificuldade de realizar aquela obra ou mesmo da facilidade daquele investimento, você não erra e acerta e aí é sucesso absoluto. Então, saudar os participantes, dizer da importância desse fórum, que a gente precisa disso. O Brasil, assim como outros países do mundo, nós vivemos nos últimos quatro anos dias difíceis aqui. A democracia teve risco e a gente precisa reafirmar cada dia mais a participação popular, a presença de todas e todos nas decisões do município, do Estado e do governo federal através da participação. Então, é isso. Quando você ouve a população, você não erra nunca e esse encontro aqui é fundamental para que a gente possa reafirmar os valores democráticos, não só do Brasil como do mundo. Obrigado. Muito obrigado, secretário. É sumamente interessante e enriquecedor escuchar a experiência e a importância da participação da organização popular, de fortalecer e respaldar essa organização, e da participação real na toma de decisões, como, por exemplo, em como se distribuye o pressuposto, seja de um governo local ou federal. E agora vou ter o gosto de dar a palavra novamente a Eric Pio, alcalde de Grenoble. Alcalde, você, na abertura, falava da importância da acção climática, da transição ecológica, e, bom, vocês sabrão que Grenoble organizou a conferência do Observatório Internacional de Democracia Participativa no ano passado. E este observatório tem um grande compromisso com a transição ecológica e a renovação democrática. Por isso, alcalde, a mim gostaria de perguntar-lhe se você nos pode contar quais são os principais mecanismos da democracia local de Grenoble e por que é importante que seu governo este aberto à participação cidadã. Obrigado. Muito obrigado. Peu-se, eu falei, sem dúvida, na minha introdução, já, do cap, de onde nós queremos ir. E eu acho que a questão da democracia participativa se posa sobre esses dois enjeux. Onde é que você quer ir? Saber que chacun pode ter uma place na sociedade, ser reconnido, poder contribuir, ter uma proteção quando há um acidente de vida ou de condições de nação que fazem que há des dificuldades distribuí. Então, assim ser membro de uma comunidade, ser proteger, ser um objetivo. Mas, isso significa, que, para isso, a democracia participativa é um objetivo que cada pode contribuir ao destino da community, mas também é um moyens. e eu acho que é importante para nós de ter essa double face de dizer que é um objetivo em sua que cada desenvolveu seu espírito crítico e dizer o que ele quer e poder participar da decisão collective mas também é um moyens porque hoje, se nós queremos lutar contra o consumirismo que destruiu a biodiversidade mas também o clima se nós queremos lutar contra o ordem social à la fois à l'intérieur de nossas sociedades essa situação de rique de plus en plus prédateur e de uma população geral que é fragilizada mas Eduardo parlai do movimento colonial e eu penso que isso participa de esse mesmo état de esprit o movimento colonial e o movimento de domination dos homens sobre as mulheres participam de esse mesmo état de esprit contra o qual nós queremos lutar então, bousculer o ordem social 2º objetivo lutar contra o consumirismo bousculer o ordem social e 3º objetivo lutar contra o ignorância à la fois parce que dans notre rapport ao vivant c'est ça qui peut nous permettre d'avancer réaliser l'impact do climat das emissões de carbono o poema de biodiversidade na nossa mode de vida mas também trabalhar sobre o sentido para lutar contra o ordem social o mantenimento do ordem social para lutar contra o consumirismo para fazer recular a ignorância para tudo isso e por moi o melhor moyen de arriver a cela poser a question aos gens desde o plus jeune âge e jusqu'o grand âge de saber o que é-ce que eles veulent viver c'est o que é importante para eles hoje est-ce que c'est une accumulation de biens est-ce que c'est une position sociale est-ce que c'est des liens humains est-ce que c'est l'amour est-ce que c'est l'émerveillement est-ce que c'est la joie tout cela c'est en posant ces questions fondamentales qu'on permet au mieux à chacun de se réapproprier sa vie mais aussi de lutter contre des adversaires puissants extrêmement puissants et de plus en plus autoritaires donc ça c'est pour nous essentiel et l'intérêt a un désir et un plaisir de changer d'agir et donc c'est pour cela que nos dispositifs de participation participative ils sont à la fois très humbles parce que personne n'a de solution toute faite on n'a pas vu un modèle on en tient si on copie ce qui est fait à tel endroit c'est super ça marche nickel il y a plein d'autres choses qui nous font envie un peu partout dans le monde et c'est pour ça qu'on est là aussi pour se dire tiens ça ça me fait envie ça me fait envie ça me fait envie mais garder cette humilité mais aussi faire des choses très concrètes et donc nous sommes appuyés sur cette démocratie participative pour changer le rapport entre le service public et la vie communautaire c'est à dire qu'est-ce qui est on le voit bien dans différents pays on n'a pas forcément socialisé donné au service public les mêmes missions c'est plus ou moins étendu en fonction des pays et des organisations sociales mais du coup on repense là et on évite que le service public soit finalement un acteur de plus du monde consumériste et donc nous passons par des dispositifs mon collègue en parlait sur les budgets participatifs ça marche très bien parce que ça peut être promu porté par n'importe qui des quelles que soient les origines culturelles quelles que soient l'âge quelles que soient les conditions économiques les budgets participatifs marchent très bien débouchent et donnent en réalité une ville qui n'est pas aseptisée où on ne colle pas le même modèle partout dans ma vie je fais de la politique depuis pas très longtemps ça commence à faire mais ça fait une grosse dizaine d'années avant je travaillais dans l'industrie j'ai voyagé un peu partout dans le monde j'étais toujours choqué de voir que c'était les mêmes villes les mêmes rues avec les mêmes magasins les mêmes ambiances qui étaient collées dans un grand nombre de villes et cette espèce de colonisation d'un mode de fer donc là les budgets participatifs au contraire ça lutte contre l'aseptisation des villes chacun va faire une touche particulière et ça ça nous intéresse beaucoup un projet qui est porté aujourd'hui par mon adjointe Annabelle Breton qui est ici également porte sur les volontaires de Grenoble volontaires de Grenoble c'est un dispositif qui est la suite quelque chose qu'on a lancé au moment du Covid de se dire qu'on est tous voisins et voisines il y a plein de gens qui ont envie de contribuer ils ne savent pas forcément comment faire et donc on propose un canal à la fois de formation mais de mise en lien qui fait que les gens peuvent s'investir dans la vie communautaire sans avoir besoin d'avoir un réseau social très implanté ou un engagement associatif très fort qui peuvent là se servir de point d'accroche d'une sorte d'hameçon pour se dire comment on peut contribuer à la vie communautaire de façon un peu organisée en apprenant aussi à le faire et en se développant nous même donc ces actions très concrètes qui passent aussi par des dispositifs d'interpellation c'est le troisième vecteur on parlait Eduardo parlait de qu'est-ce qu'il y a entre la représentation la démocratie représentative la démocratie participative maintenir en permanence des capacités d'interpellation pour cette démocratie participative qu'elle puisse interpeller la puissance publique pour dire sur tel sujet tel sujet très précis très concret c'est parfois l'aménagement d'un bout de ville c'est parfois une décision politique sur un règlement dans l'espace public se dire ben là en fait nous nous ne sommes pas d'accord ou nous ne voyons pas les choses comme ça ou nous voulons au contraire porter cela qui n'est pas dans le radar aujourd'hui voilà comment on peut discuter et donc on crée un espace de dialogue qui est cadré avec dans le temps on se donne trois mois pour dialoguer faire une médiation pour dire voilà comment on peut intégrer cette volonté habitante la mesurer et prendre des mesures publiques aussi donc ça donne des moyens très concrets pragmatiques parfois ça marche parfois ça marche pas on a lancé des choses qui n'ont pas marché bon ben voilà on fait un diagnostic au bout de quelques années on laisse tomber c'est pas grave et puis de pouvoir ainsi faire communauté avec quand même un cap très fort et très marqué voilà c'est mon mot de conclusion merci en tout cas pour cela merci à l'alcalde 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 a interseccionalidade, e também a participação de todas as generações é igual de importante, assim como é generar distintos modelos de participação de acordo com cada governo local, com cada espaço onde estamos trabalhando, não colonizar com um modelo único, porque como eu disse, não há um modelo perfecto. Agora, a continuação, vou ter o gosto de dar a palavra a Alexandra Almeida, alcalde de Paredes, a quem gostaria de plantear que a nossa organização global é muito importante dar voz a as grandes cidades, como a nossa querida anfitriona Rio, ou como Porto Alegre, mas também aos municipios mais pequenos. A GLEU há muito trabalhado em trabalhar em um foro de cidades intermedias, e é que grande parte da população mundial vive em municípios pequenos. É outra realidade, outra dimensão, outros recursos. E nos gostaria pedirle que nos cuente quais são, então, os principais problemas e as principais soluções que você tem encontrado, e como os municípios de até 10 mil habitantes podem ser exemplos a hora de construir consenso. com as desculpas do caso, me trasladam que esta pergunta era dirigida para o prefecto de Canoa, Jairo Jorge. A pergunta se referia a importância e a participação das cidades mais pequenas, das cidades das cidades de até 10 mil habitantes. E especificamente, nos gostaria que nos contara quais são os principais problemas e as principais soluções que você tem encontrado, como os municípios de até 10 mil habitantes, podem ser exemplos a hora de construir consenso, já que há uma grande parte da população mundial que vive em cidades pequenas. Bom, bom dia a todos. Quero mandar a deputada Laura, do André Siciliano e do Sebastião saudar aqui a todos os prefeitos, todas as autoridades. É uma honra poder estar aqui no Rio. Nós sediamos em 2014, na cidade de Canoas, a 14ª conferência, então, é uma honra estar aqui, tantos anos depois, também na condição de prefeito. Veja, existe uma questão hoje, a democracia está em risco. Se a gente lembrar desde os pressupostos da democracia, talvez esse momento é o momento mais grave, porque no século XX, os sistemas totalitários, o fascismo, tentou apresentar uma alternativa à democracia. E nós vivemos hoje, com vários governos autoritários, um certo entrismo, ou seja, por dentro da própria democracia, estão gerando governos autoritários. Então, isso é gravíssimo. Nós estamos vivendo isso de diversas formas, em diversos países. E um dos produtos dessa forma de agir, ou seja, de entrar e criar um governo autoritário, usando a democracia, é aumentar o desencanto. As pessoas hoje estão desencantadas. Há uma radicalização profunda hoje na sociedade. Então, eu entendo, para chegar no raciocínio da pergunta, que sejam cidades médias, pequenas cidades, nós temos uma tarefa essencial de radicalizar a democracia. Porque o mundo precisa de mais democracia, não de menos democracia. E hoje eu vejo que algumas cidades têm dificuldade de implementar, por tudo isso que eu falei, ações democráticas, ações, o próprio orçamento participativo e outras formas. Então, esse é o momento para que a gente possa efetivamente construir consensos. Eu vejo que não é um modelo único. Nós temos que ter múltiplas portas, múltiplas ferramentas, para que o cidadão possa se encantar com a polis, possa se encantar com a cidade. Aliás, eu acho que a grande forma de reencantar as pessoas é através da cidade. Nós, particularmente, Canoas, nós temos um sistema, já desde 2009, de participação, ou seja, múltiplas ferramentas para que cada cidadão possa ter a sua vocação. A vocação de pensar no futuro, alguns querem discutir o futuro, outros querem discutir o aqui e agora, o presente, outros querem apresentar as suas demandas individuais, aquelas questões da sua rua, da sua quadra. Outros querem discutir o seu bairro, querem discutir a cidade, o rumo da cidade, demandas mais coletivas. Enfim, nós temos que ter múltiplas ferramentas que possam trazer o cidadão, possam capturar a cidadania de uma forma geral. Os problemas que nós estamos vivendo, eles não são muito diferentes nas cidades. Nós temos problemas gravíssimos hoje na saúde. O pós-pandemia nos trouxe um legado de dificuldades. Pela retenção, pela dificuldade da rede pública atender, embora no Brasil o sistema único de saúde foi fundamental para salvar vidas, apesar de termos aqui um governo que, naquele momento, o governo federal tinha uma visão totalmente errada, equivocada, e geriu políticas públicas, na minha opinião, totalmente equivocadas. Mas o sistema único de saúde foi fundamental. Mas nós temos hoje uma crise na saúde pública. Nós temos aqui também um problema de desemprego, isso não é diferente de outras metrópoles. Nós temos aqui também hoje uma questão da violência, o Rio, Canoas, Porto Alegre, enfim, todas as cidades têm esta realidade. E o clima, as mudanças climáticas, que não é mais uma questão de discurso, é uma realidade, e nós estamos vivendo isso intensamente. Eu acho que essas quatro questões, hoje, elas permeiam a nossa cidade. Portanto, as ferramentas, a participação, a democracia participativa, ela é fundamental para que a gente possa construir esses consensos para políticas públicas articuladas que possam enfrentar esses problemas. Eu encerro dizendo que eu acho que, eu me lembro, quando eu comecei a participar lá em 2009, eu dizia que nós íamos enfrentar três grandes problemas, a questão do desencanto, a questão da escassez e a questão da complexidade. E, infelizmente, nesses 14 anos, esses problemas só se agudizaram. O desencanto é profundo e radical, a escassez está aí, não só a escassez de recurso, mas também do meio ambiente, das possibilidades que nós temos hoje, tudo é finito. E, por fim, a complexidade, tudo é complexo, tudo é interdependente. Portanto, essas três questões, elas estão na hora do dia, independente do tamanho da cidade. Mas nós, as pequenas, médias cidades, como é o caso, uma cidade com 350 mil habitantes, a terceira população no Rio Grande do Sul, uma cidade média, portanto, no Brasil, nós temos que estar atentos a isso. E o caminho, na minha opinião, o único caminho sustentável, o único caminho possível, é o caminho da participação da democracia participativa. sem isso, sem colocar o cidadão no centro do governo, sem ter ele, a cidadania, a cidadã e o cidadão no centro do governo, não há saída, não há alternativa, não há rumo. E, portanto, eu penso que é dessa forma, com sistemas, com múltiplas ferramentas, que nós vamos construir os consensos que desejamos. Então, essa é a minha resposta à sua pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. E, sem dúvida, canalizar o desencanto e os distintos tipos de demandas é sumamente importante. E que diversidade podem ter? Às vezes são planteos individuales, às vezes mais colectivos, são representações, já seja de uma organização, de um barrio, de uma comunidade. E é um enorme desafio para os governos locais ser sempre que estão na primeira linha para receber essas demandas, canalizá-las e poder dar o passo ao frente para que se constituyan em verdadeiras políticas públicas. E isso lemos visto, sem dúvida, em instâncias sumamente desafiantes, como, por exemplo, durante a pandemia de COVID-19, quando foram muitos dos alcaldes e alcaldesas que tiveram que dar um passo ao frente e estar na primeira linha, incluso apesar das resistências ou omissões que alguns governos nacionais puderam haver cumprido. Agora vou ter o gosto, então, de dar a palavra a Laura Carneiro, diputada federal, a mulher em nosso panel, e, además, por o que hemos escuchado hoje, elegida a melhor representante, a melhor diputada, nos vai ter que contar um pouco mais sobre isso, diputada, e, por suposto, e, em sua qualidade de representante, de representante federal, de mulher política, nos gostaria de perguntar, a partir dessa experiência, no fortalecimento dos consejos municipais, que, además, são elegidos para um governo local, e, agora, um representante a nível federal, nos gostaria de saber como deve ser essa relação de governança multinível. Já hemos escutado muito o diálogo entre os distintos niveis de governo, e nos interessa saber como devemos, segundo seu ponto de vista, fortalecer esta cooperação local, estatal, federal, e, em relação com a democracia, como devemos enfrentar o aumento do extremismo, da desconfiança, dessas demandas que já se han estado planteando no dia de hoje. Adelante, diputada, tem a palavra. Muito obrigada pela oportunidade de estar nesse, mais uma vez, em uma reunião do Observatório Internacional de Participação Democrática, ou de Democracia Participativa, é que eu traduzi. Agradecer, primeiro, ao Lucas, representando aqui o prefeito Eduardo Paes, agradecer à Fabiana, representando as organizações sociais, e uma mulher na mesa, muito mais do que eu, então eu cumprimento todas as mulheres na pessoa da Fabiana. Saudar, na nossa cidade, tanto ao Eric quanto ao Mark, nós nos conhecemos em Renob, e lá vimos a importância desse fórum de discussão de Democracia Participativa. Agradecer aos prefeitos do meu país, prefeito Sebastião, prefeito Jairo, que, aliás, daqui a pouco eu vou começar com as palavras do Jairo. E agradecer a André, que tem sido, não só foi um prefeito excepcional, mas tem sido, em Brasília, uma ponte entre as cidades e o poder federal, de uma maneira geral. ele tem feito um trabalho excepcional aqui no Rio de Janeiro, acabou de fazer a chamada Caravana da Cidadania, e tem feito isso em vários estados, que é um pouco a possibilidade das comunidades locais terem essa interseção com o governo federal. E isso é exemplar. Quem dera nós tivéssemos isso no dia a dia de todas as cidades do mundo, quem dera a gente pudesse efetivamente ter um país, nos nossos países, esse diálogo que é tão vital para a construção das políticas públicas. Bom, eu queria começar pelo que estava dizendo o Jairo. Eu acho que a grande questão é a palavra confiança. Todas as... Tudo que nós passamos no Brasil no ano passado, essa transformação surge da falta de confiança na política. Enquanto nós, gestores ou parlamentares ou sociedade civil não conseguimos repassar para a população a importância da confiança nas ações, dificilmente nós teremos o controle da democracia participativa. Quando se cria, aqui no Rio de Janeiro, lá atrás, eu era vereadora, acho que de primeiro mandato, portanto, isso tem nove mandatos atrás, muitos anos. Nessa época, a gente discutiu as subprefeituras, que era uma forma de participação. Qual era a ideia da subprefeitura? Era que você tivesse nos bairros, nas regiões da cidade, uma representação que decidisse como o prefeito decidiria. O que significava para nós a descentralização absoluta, que é o mérito de quem entende a importância da participação popular. Sem a descentralização, é impossível que o cidadão tenha voz, que ele possa dividir experiências ou cobrar ações que ele não tiver ao lado do seu governante. Então, a grande experiência do Rio de Janeiro e a primeira experiência nessa área foram as subprefeituras. Os conselhos que existem em todas as temáticas, mulher, criança, idoso, desenvolvimento urbano, todos esses conselhos também são importantes, mas eles não são, na sua grande maioria, deliberativos. Eles são apenas consultivos. E isso, de alguma maneira, é importante, mas não decide a política pública ser adotada naquela outra região. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas experiências que são muito importantes, não só, André, o orçamento participativo, mas o plano diretor participativo. A Câmara Municipal do Rio preparou o plano diretor, que é o plano urbanístico da cidade, discutido em cada uma das áreas da cidade. O que significa dizer que o cidadão teve a possibilidade, nem sempre utilizou dela, mas teve a possibilidade de opinar no que será a grande transformação urbana da cidade do Rio de Janeiro. Então, existem, de alguma maneira, formas de participação. Como existem os nossos conselhos agora? Fazer consensos depende do que o Jair diz, depende da tal da confiança. Sem a confiança, os consensos não são possíveis, e a gente vê isso hoje muito claramente em Brasília. Alguns retrocessos se avizinham, eu tenho verificado alguns deles, e esse retrocesso se avizinha exatamente porque em determinado momento a população brasileira ficou atônita, ficou, eu digo, quase desmemoriada, e acatou um mito, um Deus que nunca existiu e não existirá, porque a vida real não é assim. Graças a Deus, nós vamos em um outro momento da política do Brasil, e com este outro problema, muito mais democrático, nós podemos novamente pensar em fortalecer as nossas instituições que ainda estão desacreditadas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função, é o que a gente busca no parlamento, mas é preciso ainda avançar como espaços mais interativos, onde efetivamente a população tenha como opinar, ou pelo menos discutir, participar. Isso é democracia. A gente, talvez com ações, as ações diretas são importantes, eu tive a oportunidade no governo Eduardo Paes de ser secretária de Assistência Social. Já tinha sido em outro governo e fui novamente. Claro que a gente criou alguns programas que dão a possibilidade dessa interação com a população, mas um país onde você ainda vê fome, onde ainda vê milhares de pessoas morando nas ruas, de todos os nossos estados, aliás, de quase todos os nossos países. Eu vim agora de Angola, fiquei arrasada. Na cidade do Cabo, eu nunca vi nada parecido, nem no Rio de Janeiro eu vi tanta população em situação de rua. Então, assim, nós vivemos uma realidade de pobreza, de fome, de fragilidade total, absoluta. Se nós queremos fortalecer a democracia, nós não temos apenas que discutir e ouvir a nossa população, mas, de alguma maneira, os governos estaduais, municipais, especialmente o governo federal, têm que entender que essa construção de consensos é muito importante, que é preciso uma união para que a gente efetive na prática a mudança da vida dessas pessoas que são as mais fragilizadas e que nós devemos ter vergonha de ainda andar nas cidades e verificar pessoas passando fome, pessoas dormindo nas ruas, pessoas sem o mínimo de condições contra palácios e espaços de brilho, de luz e de muita riqueza. Então, essa é a nossa grande missão. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, até onde a democracia participativa acaba, exclui e efetivamente transforma a vida das pessoas. Obrigada. Muito obrigada, deputada. Sem dúvida, a construção de confiança é fundamental para chegar a essa construção de consensos e me quedo com quanto a destacada para isso a importância da memória. e será importante a memória para poder construir futuro e para poder construir uma melhor democracia. E agora vou a ir a outra punta do panel que temos o gosto de ter com nós a Omer Moril, vicealcalde de Cotonou. E nos queria, nos gostaria de perguntar, no contexto de uma cidade de África ocidental, se você pode nos dizer quais são os dois desafios mais grandes da sua cidade, os mais importantes, e como você acha que a democracia participativa pode ser uma ferramenta para superá-la. Adelante. Obrigado. Obrigado. a question que você me me perguntou. Eu quero primeiro felicitar todos os participantes à esta 22ª conferência de UDP do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 em África, há muito desafios para favorecer. Sabe, na África do Ieste, e principalmente no Bénin. Nós somos aqui representantes da cidade de Contotonou que você conhece bem, a cidade cosmopolítica, a cidade phare do Bénin, onde há a quase totalidade dos ministérios, as grandes sociedades e também a capital econômica do Bénin, Cotonou. Então, Cotonou tem dois desafios majeiros a relever. Então, nós temos o desafio da taille da demografia, o que causa um problema de mobilidade urbana da cidade de Cotonou. O segundo desafio, é a inundação da cidade em sazão prévia. Então, nós fomos eleitos em 2020 com o maire Lucas Tropeau. Nós somos a a tia da municipalidade de Cotonou e, como vocês devem saber, nós nos estamos atrapados rapidamente com esses dois desafios. O primeiro desafio, o desafio da mobilidade urbana. Nós pensamos que nós temos que acheter muitos carros para o transporte em comum, e também o BAC motorizado para fazer desplazer a população sobre os flores. E, de esse ponto de vista, com a lei do Estado, eu penso que esse projeto é em curso e será bientôt uma realidade. O terceiro desafio, que concerne a inundação, a inundação, é realmente a Cotonou, é um casse-tete. Em sazão prévia, o desplazamento da população é muito difícil. Nós estamos fazendo um esforço e, com a lei do governo, com a construção de grandes assuntos de retenção de água. E também a construção de grandes assuntos de retenção de água para os flores. E há também um problema de população que se posa, porque as população se instalou durante anos por anos sobre os resultados naturais. Então, nós temos que desgaisar a população e permitir que essas as situações naturais de água para as flores e as lagunas. Então, esses problemas estão tão a coração que nós passamos todo o tempo, desde 2020, onde nós nos convoscomos, a nos atingir a esses dois desafios. De grandes avanças se constatam agora com a Cotonou, com a lei do governo. E se vocês vêm para a Cotonou, se vocês vêm para a Cotonou, vocês virem que todo o Cotonou seja um caminho desse lado. Eu te agradeço por essa questão. Muito obrigada, vice-alcalde. E, sem dúvida, a diversidade de cidades mostram também que têm uma quantidade de desafios em comum. E, sem dúvida, o desplazamento por motivos climáticos é algo cada vez mais comum em todas as nossas comunidades locales e que também temos que abordar. E, sem dúvida, este encontro vai ser parte do caminho para encontrar as soluções colectivas. E agora, por último, me gostaria de dar a palavra, nada menos, que a nossa cidadã anfitriona, que nos está invitando hoje, está... Ah, sim, tem dúvida, não é por último, então. Temos em primeiro lugar, então, ao alcalde de Porto Alegre. Hemos tenido muitos cambios de último momento, como poderán haber notado, pero vamos a seguir, então. Al alcalde Sebastián Mello. Alcalde. Temos uma pergunta muito importante por aqui, porque Porto Alegre resulta que está muito associado com os foros sociais e globales e com o pressuposto participativo. E temos estado falando, no dia de hoje, sobre a construção de democracias participativas e igualitárias, onde a incidência real tem que ver também com que as comunidades puedan chegar a tomar decisões, e, inclusive, dos pressupostos das cidades. Por isso, nos gostaria que, desde esse lugar tão emblemático, você nos pudiera falar da institucionalização da participação cidadã, que é fundamental para manter a participação activa no tempo. Mas também, como podemos renovar esses mecanismos de participação, de forma que essa institucionalização da participação não se convierta em uma forma de restringir ou frenar o avanço e a evolução que as comunidades organizadas se dão para poder participar. Muito obrigada, alcalde. Bom, primeiro quero cumprimentar minhas colegas e colegas de debate. Agradecer pelo acolhimento aqui em direção do evento, especialmente o Eduardo, que nós juntos lá em Brasília, ladeamos muitos desafios federativos, meu caro. Olha, quando você tem pouco tempo, tem que escolher o que falar. Eu sou da geração que lutou muito por democracia nesse país. Eu tinha meus 18 anos e fui um dos milhares de jovens que foram para a rua. E no lugar onde nós mais nos encontramos, hoje chama-se Esquina Democrática, que é a área central da cidade. E eu enxergava aquela multidão de pessoas, quando se falava em democracia, Tancredo, Simão, Teotônio Vilela, Brizola e tantos outros, era a esperança de que as pessoas teriam casa, moradia, dignidade, ou seja, cidadania. E a democracia, se passou de 30 anos, tivemos avanços. Mas também, muitas dessas coisas, nós não avançamos de área. Eu queria começar essa conversa por aqui. Porque acho que não há, e todos aqui disseram, um modelo único de participação popular. Mas acho que o primeiro desafio é você ter um casamento entre a democracia participativa e a representativa. Se uma contestar a outra, a gente já começa mal. Eu acho que, segundo, ela não pode ser um aparelho de governo. Ela tem que ser autonomia, tem que ser uma política de Estado no município, não pode estar vinculada a governo. E eu acho que tem duas coisas, de certa forma, que perpassaram as falas aqui. Ela tem que ser uma escuta verdadeira, para gerar confiança. Porque se ela não for uma escuta verdadeira, ela não gera confiança. Porto Alegre nasceu há 250 anos atrás, com os casais açorianos, e se somou dezenas de etnias, mas nós somos um só povo, mas um povo que guerreia muito, mas nós nos respeitamos. Agora, a participação popular, ela precisa, evidentemente, qual o modelo que Porto Alegre adotou desde 1989, quando o Olívio foi prefeito pela primeira vez, pelo governo do PT. E que há trancos e barrancos, ela vem sobrevivendo, e quer dizer que, no governo anterior, ela viveu tempos difíceis, mas no nosso governo, hoje, subiu 70% de participação. Por quê? Nós temos 17 regiões de tratamento participativo, e correspondem 17 subprefeituras também, deputado. E essa escuta, a gente escolhe, nessas Assembleias Populares, que escolhem os seus delegados, as suas representações, elencam as suas prioridades. Ao terminar essa rodada, que leva um mês, entre as temáticas e as regionais, no terceiro ano de governo, o que eu tenho feito? Eu me desloco, a prefeitura mais comunidade, para enfrentar os temas mais discutidos naquela região. Mas dizendo, muitas vezes, não. Porque um não bendito é muito melhor do que um sim, mais ou menos. Porque não tem dinheiro para tudo. Uma coisa é falar de participação popular na França. Com certeza, o desafio de vocês é para embelezar a cidade, outros temas que têm desafio social. Agora, é você falar de participação popular para regiões periféricas que não têm esgoto, que não têm água encanada, que o transporte é terrível, que falta creche para todo mundo. Isso é muito diferente. Então, não há dinheiro para tudo. Então, você precisa também, na participação popular, nessa escuta verdadeira, gerar essa confiança, porque, se ela não entrega, por que eu vou me deslocar com a noite, às vezes, fria, roubando a carona do vizinho, pegando dois ônibus para chegar no local, para ter, tem assembleia dessas, que tem mil pessoas. É claro que tem temas que são globais em uma cidade. São. Mas é mais importante para aquelas pessoas que vão lá é o seu bairro. Aliás, eu sempre digo, se um prefeito colocasse todo o orçamento dele em um bairro, ele não resolve dentro daquele bairro. E ele tem que ser, governar para toda a cidade. Então, a participação se dá pelo orçamento, mas se dá também pela central do cidadão, que é uma coisa muito importante nos governos. Eu sei que o Rio tem uma experiência boa, e nós temos evoluído muito nisso, que é o cidadão que também socorre desde o poda de um árvore, de um tapa-buraco, de resolver questões pequenas de uma cidade através da participação, que, se ele não tiver resolutividade, ele diz, bom, mas que participação popular é esta que o meu assunto não foi resolvido? Mas ela se dá também. Eu acho que a lei mais importante de uma cidade, com todo respeito às leis orgânicas, é a lei do plano diretor. E essa precisa ter uma forte participação popular. Eu fico muito triste de ver discutir só a altura no plano diretor. Às vezes não discuto de regulação fundiária, não discuto de transporte, porque as pessoas querem morar cada vez mais perto de onde trabalha, não discuto o valor da terra, porque é muito caro no Brasil. Então, o plano diretor de uma cidade é mil coisas e também alturas. E não pode ser reduzida a altura, mas ela é a lei talvez mais importante. Então, eu diria que, sim, o Brasil vive grandes desafios, do Iapoca e do Chuí. E aí, André, eu queria deixar uma sugestão aqui para ti, que tem sensibilidade, foi prefeito, gosto muito do teu trabalho. Eu acho que essas caravanas que eu participei, achei muito importante, talvez pudessem dizer o seguinte, qual é o valor realmente que o governo federal vai destinar para o município? E deixar o município decidir. Porque, às vezes, eu vejo, por exemplo, a senhora é deputada, tem muito respeito, eu fui deputado, fui vereador, eu acho que um dos grandes erros da política brasileira é a emenda parlamentar, por exemplo. Acho que elas não dialogam com aquilo que nós estamos falando aqui. Porque, às vezes, a emenda chega para fazer aquilo que o povo não escolheu e o cidadão está mais preocupado com a sua reeleição de que resolver o problema da sua comunidade. Então, acho que tem distorções enormes nos processos de emenda parlamentar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque você tem os investimentos institucionais, e isso é uma coisa que eu também tenho feito muito como prefeito, aliás, coisa que o Olívio defendeu, não conseguiu implementar, mas eu, de certa forma, tenho tentado mudar essa cultura, que é discutir o orçamento como um todo, porque as pessoas olham para o orçamento do município e acham que você dispõe dele todo. Não, 50% do orçamento do meu município é para pagar os funcionários de forma correta, e a Previdência? Os 25% é para a saúde, 25% é para a educação, e hoje não tem um prefeito que gasta menos de 25% na saúde? Então, o que sobe? E o caminhão do lixo que você está carimbado? E os fundos municipais que você não pode mexer? Então, o teu orçamento é muito engessado. Aliás, eu acho isso um outro grande erro do Brasil, que é dar um orçamento engessado para quem ele elegeu. Acho que tinha que dar a condição para o governante, usa o seu orçamento, você erra ou você acerta, mas você vai traduzir as políticas, tudo de acordo com aquilo que você assumiu os compromissos. E eu, por fim, quero dizer o seguinte, acho que a democracia melhoraria muito também se as pessoas fizessem do governo aquilo que eles defenderam na eleição, porque no Brasil, geralmente, defende uma coisa na eleição e faz outra coisa no governo, e isso afasta completamente a população da política. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. E, alémais, é um prazer escutar, porque vocês sabrão que Porto Alegre foi referência em que se refere a pressuposto participativo para muitas cidades latino-americanas e do mundo, e como Montevideo também, me sinto identificada em este aprendizaje. E, agora sim, depois de tantas coisas interessantes que temos escutado de participação, de construção de confiança, de consenso, de defesa da democracia, de cooperación e colaboración multinível, e por isso, e neste contexto, a nossa cidade anfitriona, que também nos recebeu e que asumiu um enorme compromisso ao organizar este encontro sobre democracia participativa, na pessoa do estimado Lucas Padilla, me gostaria de perguntar-l frente a este aumento do extremismo que se ha mencionado também na jornada de hoje, da manipulação, da desinformação nos medios de comunicação e nas redes sociais, que espaço tem o poder local? Como se pode governar e como é governar quando o próprio modelo de organização política, a democracia, está sendo tão desafiado? Adelante, Lucas. Bom, bom dia a todas, a todos, Fabiana, deputada Laura, nosso secretário nacional André Siliano, prefeito Eric, prefeito Sebastião, prefeito Jairo, nosso querido prefeito que veio do Benin, e aqui eu queria também saudar a chegada do prefeito José Manuel Ribeiro, prefeito de Valongo, co-presidente do OEDP, que receberá o final deste evento, o bastão para a organização deste evento no ano que vem. Bem-vindo. Dessa mesa aqui, eu gostaria de começar por aqui, eu sou o único que nunca foi votado. E eu acabei representando o prefeito Eduardo Paes por uma escolha dele, talvez, enfim, pelas circunstâncias, mas eu vou começar nesse ponto porque eu acredito em uma coisa enquanto cidadão. Adote um político ou mais de um. A participação direta depende da representação. Porque a representação, ela não é só a profissionalização da decisão política, mas ela é um esforço contínuo de diferenciação daqueles que têm as virtudes para governar daqueles que não têm. E é assim que se defende a democracia, escolhendo os bons. Bons para quê? Bons para quem? E aqui, bom, eu estou me sentindo absolutamente representado por todos, inclusive para aqueles que não são do município que eu escolhi para viver, que é o município do Rio de Janeiro. Mas aqui eu sei que existe um prefeito respondendo a sua pergunta que participa da democracia diariamente ao ter presença, ao ser presença na cidade, como também é no Estado, como também é no Brasil, como também é no mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade disposta a receber, como está fazendo aqui hoje, e também é disposta a enfrentar seus problemas. Eu sei disso porque é um prefeito que é o primeiro a aparecer numa situação de crise. Não é para tirar foto, é para ele comandar a operação da solução. Assim se conquista a confiança. Não é só no momento do encontro com o voto, mas é no momento do encontro com o problema. E é assim a democracia é capaz de se afirmar por meio da representação principalmente. Agora, participação social, importante, e local também. Por quê? Eu acredito aqui que as ameaças autoritárias são sobre questões que mexem com as emoções das pessoas para além do dia a dia. É claro que a irritação de três horas no transporte público a discriminação que uma pessoa sofre por ter uma origem social, uma identidade de gênero e a sua raça fazem com que a pessoa se afaste de ter confiança na política. Claro que sim. Mas o extremismo mobiliza sentimentos mais abstratos, que são mais comuns. O ódio é absolutamente convencente. Aí vem o perigo dele. E no Brasil a gente experimentou uma experiência de um governo baseado no ódio. Como que isso acontece numa cidade que tem que resolver um problema em que o ódio do cidadão é um buraco na rua? O ódio do cidadão é a incapacidade de esperar mais quatro anos para uma solução. E por isso eu sou muito feliz de ser membro da equipe do Prefeitura do Paes, que aqui está representada também pela secretária Joyce, pelo secretário Rodrigo, pelo Iago, por tantas pessoas queridas, Daniel Macebo, o servidor público, porque há um prefeito que entende que a pressa maior tem que ser da população e ele mesmo tem esse perfil. Ele cobra, ele quer soluções rápidas. E eu que sou coordenador de relações internacionais deveria me preocupar muito pouco com o governo local e muito com o governo mundial ou questões internacionais, mas não, isso é impossível, isso é impossível. porque essa é a cidade que tem um plano de desenvolvimento sustentável feito por 20 mil crianças com 900 metas e é baseado nelas que os servidores ganham o seu 14º salário. É baseado nelas que semana passada os servidores da Prefeitura foram além do cumprimento das suas metas. É importante que para a solução da democracia a burocracia entenda o seu papel e funcione, mas os políticos sejam cada vez mais empoderados além das eleições. Então, eu fico muito feliz aqui de, por exemplo, acompanhar o que a deputada Laura Carneiro fez na comissão da família em defesa das pessoas que querem se casar, em defesa da família, não a comissão de família. Tem algo que mobiliza mais a identidade das pessoas aqui no mundo inteiro do que a identidade familiar, é mais do que a identidade nacional. mas hoje a família é um conceito manipulado pela exclusão, não pela inclusão. Mas isso não vai ser capaz de vencer o que é uma deputada como Laura Carneiro, eu peço palmas para ela mais uma vez, pela importância de termos pessoas como ela, como o Prefeito Sebastião, como pessoas que entendem as suas necessidades locais, interpretam o que é ser de Porto Alegre, o que é ser gaúcho, o que é ser brasileiro e o que é ser desse mundo, porque as ameaças também são globais. E aí sim existe uma conexão muito grande. Você vê os movimentos de extrema direita, são movimentos, por exemplo, que são de origem internacional, alcance internacional, financiamento internacional e se radicalizam em ondas. Então é importante que a gente estude como que isso tudo acontece. Se esse é um evento de observatório, que a gente faça assim como vai ser feito aqui, o lançamento do mapa da mulher carioca, as várias atividades da rede de cidades antirracistas, mas que a gente também observe aqueles que não querem que a participação e a representação tenham lugar, mas que esses saibam que é nas cidades em que a gente vai vencer sempre o autoritarismo. Só para concluir aqui, eu gosto muito de uma frase do presidente Fernando Henrique Cardoso que diz o seguinte, eu acho que o nós e eles dividimos muito no Brasil, mas nós, se é possível falar dessa forma, nós que decidimos estar aqui numa segunda-feira, vir ao Rio de Janeiro falar de democracia participativa, nós não lutamos para ganhar no dia seguinte, mas para construir um horizonte de alternativas. E nada mais democrático do que um horizonte de alternativas, algo que vá além daquilo que é capaz de ser oferecido hoje. É assim que eu acredito, prefeito, que a gente é capaz de reencantar a democracia e a gestão pública e o governo e a política, sem medo. Política pública boa é política pública basada em política. Política pública boa é basada em memória e em história. Enquanto a gente reconhece esses legados, a gente é capaz de olhar para frente para o futuro com encanto. E eu estou encantado de encontrá-los aqui hoje, desejo que os próximos dias sejam dias de muito trabalho e também de muita observação de como que a democracia participativa vai além de formalismos de mecanismos criados há 10, 20, 30, 40 anos, mas seja algo realmente estimulante para que jovens, mulheres, idosos, crianças, pessoas negras, pessoas LGBT, mas principalmente pessoas, acima de tudo, reencantem-se pela democracia além do dia da eleição e que ano que vem a gente tem também nas cidades do Brasil um período eleitoral que todos nós sabamos entender quem somos nós e quem são eles. nós acreditamos num futuro mais amplo para todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, Fabiana. E assim concluímos este maravilhoso panel e seguimos nesta jornada de construção de horizontes de alternativas e por uma melhor política que é o que nos vai garantizar uma democracia mais participativa. Muito obrigado. Obrigada, Fabiana, pela condução desse excelente debate. Mais uma vez, aplausos para esse excelente debate, esse excelente início. Enquanto as autoridades deixam o palco, primeiro eu quero informar que a gente ainda tem uma surpresa de encerramento do evento. Foto, mais uma foto. por favor, uma breve correção. Gostaria que todos ficassem presentes, estão solicitando mais uma foto, uma foto oficial. oficial. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Fabiana. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Fabiana. A gente ainda tem uma surpresa, então peço só mais um pouquinho da presença de vocês. Vou falar brevemente algumas informações objetivas e práticas para auxiliar na participação do evento o dia todo, antes de chamar a nossa surpresa. Quero dizer que a programação completa do evento pode ser acessada pelo QR Code no site do OIDP. É só você apontar para a tela que aparece. Após o almoço, às 14 horas, retornaremos em quatro espaços simultâneos. Aqui, nesse teatro, na sala de ensaio, na sala eletroacústica e o espaço Speak Corner. Por favor, verifiquem na programação os temas de cada uma das sessões e, a partir da preferência, se direcionem ao local. É importante chegar a dez minutos antes, pelo menos. As salas são sujeitas à lotação. No térreo do Cidade das Artes estarão disponíveis food trucks, onde será a praça de alimentação do evento e as pessoas da organização vão estar com o crachá verde. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade de orientação, por favor, se direcionem a essas pessoas. E, agora, com vocês, um grupo musical de dança que a gente, aqui no Rio de Janeiro, tem muito orgulho, que é um grupo de funk, uma linguagem muito específica e muito própria à nossa carioca. Então, com vocês, os criais. Atenção, emissoras da Rede Globo para o top de cinco segundos. Atenção, emissoras da Rede Globo emissoras da Rede Globo Atenção, Atenção, a Rede Globo Atenção. Atenção. Atenção, Rede Globo. Parabéns. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, é um enorme prazer, né, Pablin, estar aqui se apresentando para vocês, nós que somos de periferia, da favela, aqui do Rio de Janeiro, estar podendo mostrar o nosso trabalho para vocês, que vem da favela, que na favela não tem só aquelas notícias ruins, né, Pablin, que todo mundo pensa, também tem arte, também tem cultura. E a gente vai mostrar um pouco disso aqui para vocês, né? Do que é o funk? Vamos que vamos. O que é a potência da favela? Solta, DJ. Pode soltar a segunda música aí. Aí. Gerando a palminha da mão com a gente, assim, ó. Vem com a gente, vem. Tchau, 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 tchau. Segura o pé. Quem e sem? Ritmo contagiante, é fácil de fazer. São só quatro movimentos que você vai aprender. Já é moda na favela, todo mundo pede, mas esse é o passinho dos guias, vou mostrar como é que faz. Pézinho vai no lado, pézinho vai na frente, pézinho vai no lado, pézinho vai atrás, pézinho vai no lado, pézinho vai atrás, pézinho vai no lado, pézinho vai no lado, pézinho vai atrás. Vai preso, vai preso, vai preso, vai preso Repito, moleque Que isso, hein? Aí eu pergunto Olha só Aprendeu já? Aprendeu Lado, na frente, do lado, atrás É lá do frente, lá do trás Lá do frente, lá do trás Esse é o facinho dos guias Vê se tá como é que lá do freio que é leve É lá do frente, lá do trás Esse é o facinho dos guias Tá feliz pra barulho aí, família? Quebra a mulher Esse aqui é o rei do facinho Vocês aprendeu? Pode chamar na próxima música Vamo pra pra... O negócio tá tão bom que saiu até o tênis, né? Ah, acontece Pode soltar de ladinho, gente? Próxima música, DJ Só quem tá gostando aí Ué Vambora Esse é o facinho dos cri No pique do tique top Vai quebra de ladinho Palminha da mão Vai Vai quebra de ladinho Com celular no sur Esse pique é de favela Quando lança daí Vai quebra de ladinho Vai quebra de ladinho Pode tá na tua cintura Um iPhone ou Android Vai jogar de ladinho Naquele pique Segura, 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 segura Segura, DJ Agora o couro vai cumprir Para Aleatório? Pra quem não sabe Essa é a nossa primeira música Junto com a bateria do Salgueiro Outro movimento cultural Muito forte No nosso Rio de Janeiro E é isso Escrime bateria por iota Hoje solta a pipa e joga bola Faz parte da infância Solta a pipa e joga bola Faz parte da Só que eu moro na favela E aqui nós mete dança E ainda fala Gira que o menorzinho lança Vai dar lambança Vai dar lambança Sempre que solta a batida É o corpinho que balança Vai dar lambança Vai dar lambança Sempre que solta a batida Dança, 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 dança Vai, 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 dança Quebra, vai, vai, vai Dança, dança, dança Dança, dança, dança Vai, 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 dança Dança, dança Dança, dança Dança, dança Como ele tinha falado Essa música que é a nossa primeira música de trabalho Que é feita com a bateria do Salgueiro E quem gosta de carnaval Vai vir com o Yuri de ser fascista Dança, dança, dança Assim, dança Dança Solta a pipa e joga bola Faz parte da infância Solta a pipa e joga bola Só que eu moro na Rocinha E aqui nós mete dança E ainda fala gíria E os menorzinho lança Vai dar lambança Vai dar lambança Sempre que soltar batida, é os cria que balançar Vai tá lombando, vai tá lombando Sempre que soltar batida, alô Dança, 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 dança Vai, 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 dança, dança, dança Quebra, vai, vai, vai Dança, 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 dança Vai, 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 dança, dança Dança, 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 dança Só quem gosta de Recife também A cultura de Recife Vamos lá, vamos lá Vamos buscar o brega funk Só quem gosta de brega funk Dança, 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 dança Que isso, hein? Palminha da mão aí, por favor, pô Que delícia Que delícia, né, Pablin? De uma madrugada de shows Mais um pouquinho, quem tá gostando faz barulho aí do show dos cria Maravilhosa Maravilhosa de vocês Tiraram onda, tiraram onda Vamos falar muito não? DJ, solta a próxima Tem mais uma? Será que tem? Tem mais uma não? Tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo Acabou? Acabou Acabou o show todo mundo Ah Então vem comigo assim, na voz mesmo Já é Porque a gente é de favela, a gente não poderia deixar de cantar isso Vamos Eu só quero é ser feliz É E terá consciência que o pobre tem seu lugar Muito obrigado, tá? Não, vamos cantar mais um pouquinho Falaram que acabou nosso tempo Calma Quer cantar mais uma? Vamos cantar mais um pouquinho Todo mundo com o dedinho por alto assim ó Assim ó Assim ó Todo mundo com o dedinho por alto Assim ó Vem comigo Parapapá 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 Gostei, Brê Parapapá Parapapá Paraclark Barapapá Era só mais um silva em que a estrela não brilha Era só mais um silva em que a estrela não brilha Era um canteiro, mas era pai de família Oi, princesa O amor, volte pra mim Eu te amo, meu princesa Nossa, eterno macio, né, Bablin? Pra mim Passamos de palmas aí pro show dos cria, gente Infelizmente acabou todo mundo Chegamos ao fim do nosso show Mas Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês Mostrar um pouquinho da nossa arte que vem da favela Dos becos, das vielas Tá aqui nesse palco aqui representando a favela pra vocês Somos cada um de uma favela A gente está aqui representando todos eles, né? Então, quero que vocês façam uma salva de palmas Não pra nós, mas pra favela, gente Muito obrigado e bom dia pra vocês, uma ótima semana Muito obrigado! Não, vamos fazer uma foto? Vamos, vamos fazer uma foto Vamos fazer uma foto Cadê? Cadê o nosso produtor pra fazer uma fotinha aqui? Vou pedir a vocês pra se levantarem Levantarem a mãozinha pra gente postar uma foto lá no nosso perfil Na nossa rede sociais Quem fez vídeo, marca a gente lá OZ Crias Tá bom, gente? Chega aí, chega aí, chega aí Todo mundo com a mãozinha pro alto, por favor Obrigado, gente Tamo junto Bom, obrigada as crias E assim, né? No axé dessa energia vital do funk Eu agradeço a presença de todos e todas Retornaremos às 14 horas Obrigada, gente 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 Obrigada, gente